E aí, quem é John Gault? Eu sou o engenheiro Carlos Alves, estou fazendo esse vídeo para o meu amigo Rui Irigaray. Isso aqui onde eu estou é uma construção de uma casa na cidade de Garibaldi, tem 220 metros quadrados. É a primeira casa financiada no Brasil pela Caixa Federal, totalmente feita com a tecnologia americana, que chama Wood Frame. A estrutura é feita de pinos, pinos, madeira pinos, pinos tratado em autoclave, tem 30 anos de garantia contra cupim e contra apodrecimento. Nós aqui no Rio Grande perdemos muito dinheiro por não usarmos essa tecnologia na construção. Ela forma uma parede de sanduíche, olha a parede externa aqui, vai uma chapa, deixa eu achar uma luz boa aqui, aqui, vai uma chapa de USB que é feita no Paraná, essa chapa, a parafusada na estrutura pelo lado de fora, pelo lado de dentro é toda revestida de gesso acartonado. Na chapa do lado de fora, estou abrindo uma janela aqui, feita de madeira, tá? Eu estou na cidade de Garibaldi, essa janela foi feita aqui. Esse é um revestimento externo, em cima dessa chapa é colocado qualquer tipo de acabamento. Nessa casa vai ser o side in vinílico, que ainda é importado. Mas 90% das construções que eu faço é o PUR, é um revestimento que imita reboco. Então tu faz uma casa com a estrutura de madeira, que é o pinos plantado aqui no Rio Grande, reveste ela por fora com isopor e aplica um reboco nesse isopor. A casa que eu resido no Cantegril, em Viamão, tem 250 metros quadrados, eu construí no ano de 2001. Agora em março ela vai fazer 20 anos. É uma casa de dois pavimentos, toda em wood frame. O que eu falo que nós estamos perdendo muito dinheiro? O Rio Grande produz o pinos, é o primeiro estado de produção de madeira de pinos do Brasil. Nós poderíamos exportar essa madeira para construir casas de wood frame em todo o Brasil. A casa de wood frame utiliza um terço da quantidade de horas homens para construção, porque é uma construção industrializada, entende? Ela é muito rápida, muito moderna, ao mesmo tempo aqui no Brasil e muito antiga lá nos Estados Unidos, onde foi inventada. Há mais de 100 anos produzem isso, esse tipo de construção nos Estados Unidos. Então fica a dica. O mercado tem muito a crescer. A construção civil no Brasil, o déficit é de 60 milhões de casas, vai levar mais de 100 anos para resolver o problema habitacional no Brasil. E um dos sistemas mais modernos do mundo é construir com wood frame. Você que conhece, Irigaray, aquele programa Irmãos à Obra, da TV Paga, eles só reformam casas lá de madeira, lembra? Todas as casas nos Estados Unidos do homem mais pobre, o homem mais rico, todas. A casa do Bill Gates, eu tenho certeza, é de wood frame. Porque é a tecnologia predominante, é onde tem o melhor isolamento térmico, porque faz a parede de sanduíche, usa menos mão de obra para construir, porque o processo é todo industrializado. Tem o melhor isolamento acústico, a parede de sanduíche dá o efeito de massa, mola, massa com isolamento acústico. Tem o isolamento da radiação solar, porque tem um espaço grande de ar aprisionado entre o forro e a cobertura. Enfim, é o que os Estados Unidos usam. É o que o Brasil e o Rio Grande deveriam começar a copiar e a melhorar para a construção civil. Tá bom? Fica a dica, um prazerão fazer esse vídeo aí para você. Um abraço.